Iniciando a gravação, Paz e Groove pra você que tá ligado aí no canal Baixista Católico. Eu sou o Leandro Ferreira, esse aqui é mais um episódio do Baixista Católico na Quarentena. A gente não deixa vocês sozinhos, vamos fazer aí companhia um pro outro nessa quarentena. E pra me fazer companhia aqui pra gravar um bate-papo muito legal, eu tô com o meu grande amigo Caio César. Caio, obrigado, mano, que você tá aqui. Valeu, valeu, Leandro. Eu que agradeço o convite aí, tô muito feliz de fazer parte aqui dessa entrevista, dessa live gravada. Live gravada, e o legal é que assim, a live é gravada porque a gente ainda não arrumou uma maneira, mas quem sabe em breve a gente faça essa live aqui com todo mundo participando, né? Mas o engraçado, Caio, é que a galera tá gostando desse projeto, cara. Eles estão realmente... Eu nem esperava que as pessoas fossem assistir com vontade, assim como estão assistindo, sabe? Sim, não é... Eu, inclusive, sou um dos espectadores, eu já falo isso, que eu acompanho no canal. Há tempo que eu acompanho as entrevistas, e quando tu me convidou, meu irmão, eu fico muito feliz. Tô muito feliz. Eu não vejo a hora da gente fazer presencial, né? Como eu falei com o Irã Laurindo, eu não vejo a hora de poder a gente fazer esse som junto, conversar junto aí, e claro, dar um abraço também no amigo. Verdade, Leandro. Mano, agora conta pra gente, você tá onde? Fala pra gente aí. Pra quem não conhece o Caio, né? É, eu tô aqui, eu sou de São Luís, Maranhão. Tô um pouquinho longe de ti. Que bom, graças a Deus que a internet consegue ajudar a gente, né? A fazer... É verdade, eu sou de São Luís, natural de Imperatriz, uma cidade do interior do estado, mas moro aqui em São Luís, já tem 13 anos, né? Show de bola. Pra quem não sabe, o Caio é um baixista que já tem um trabalho no YouTube há muito tempo, né? Caio, conta pra gente aí sobre o seu canal no YouTube, pra quem gosta de forró, pra quem gosta de contrabaixo bem tocado, né? Não só forró do Groove também, o homem é fera, sou fã, ele faz muito tempo, conheço vídeos dele aí. Conta pra gente, Caio. Pois é, Leandro, eu tenho... Eu faço vídeos pro YouTube, cara, desde 2007. Desde 2007. Eu tive dois canais. Eu tive um canal, que foi o meu primeiro canal que eu fiz em 2007, né? E... Ele caiu em 2010. Foi derrubado em 2010 por questão de direitos autorais. Aham. E aí eu fiquei mais ou menos dois anos sem gravar vídeos. E aí eu criei coragem e refiz o canal de novo. E aí é esse canal que eu tenho agora, que é de 2012. E... Tá inativo hoje, já são oito anos com esse canal. Mas no geral, eu faço vídeos pra internet desde 2007. E geralmente nessa linha de forró. Eu sou do Nordeste, então aqui é um ritmo que sempre foi bastante presente aqui, né? Apesar de que no Maranhão é um estado que é bastante cosmopolita, digamos, né, cara? Em relação ao ritmo. A gente... O nosso ritmo natural não é o forró, entendeu? Mas a gente... As bandas de forró sempre estão rodando aqui. O forró sempre toca aqui na rádio. Mas... Então eu... Dos estados do Nordeste, o Maranhão é o estado que menos se parece com o Nordeste. Que legal. Interessante, como eu já ouvi falar, duas coisas sobre o Maranhão. Três, na verdade, né? Que você pode até comentar. Um, é o estado do reggae. Verdade. Dois. Dois. Diz que é o estado que mais tem baixista no Brasil. E três. E três é o estado que é muito bom de educação. Não sei se é verdade, mas conta pra mim. Cara, assim... É verdade que é o país do reggae no Brasil, né? A capital do reggae no Brasil é o Maranhão. Mais especificamente São Luís, né? Então é chamado, conhecido como a Jamaica Brasileira, né? E o reggae realmente, cara, aqui é assim... Impressionante. Tu vai nos bairros, tu vê as radiolas de reggae tocando. O pessoal na porta de casa curtindo o som de reggae. É um ritmo que ele foi incorporado, na verdade, né? Ele fez parte do desenvolvimento urbano de São Luís, né? A música urbana de São Luís é o reggae. Entendeu? De fato é isso. E aqui tem muito baixista mesmo, assim. Por metro quadrado. Demais. Que legal, mano. É assim, é tanto baixista que em 2009, se não me engano, 2009, é o pessoal da... Os professores da escola de música, aqui tem uma escola de música também, uma escola técnica, né? De música. Tem o curso de contrabaixo lá, eu fiz ele. Os professores de lá, né? Juntamente com vários baixistas mais experientes, se reuniram e fizeram um evento que é o FIX, que é o Festival Internacional de Contrabaixo, aqui em São Luís. E esse evento ficou, assim, conhecido nacionalmente, porque vários nomes do baixo brasileiro já vieram aqui, e do baixo internacional já vieram aqui. Alain Caron já veio aqui, cara. Que legal. Ver aquele cara tocando de perto, assim, foi o maior show que eu fui na minha vida. Eu já fui em vários shows. Que legal você foi, bicho. Que da hora. Mas o show dele foi impressionante. Que legal. O Ferro já veio aqui, o Henrique Linda já veio aqui. Caramba, bicho! É. Você teve a oportunidade de ver esses férios aí? Sim, sim, sim. Foi muito massa, cara. Muito massa. A última edição foi em 2018. Veio o Ricardo do Paraíso, veio o Braguinha, veio o Pipoquinha, veio... Cara, veio uma galera. Sempre vem, assim... O pessoal, a organização, eles têm bastante contato com esses baixistas aqui do Brasil e de fora, né? E aqui tem um baixista que ele é bastante conhecido também aqui no Nordeste e fora, e já deu até aula na Berkman, que foi o meu professor aqui, que é o Mauro Sérgio. Ele é, digamos assim, é o embaixador do Baixo Maranhense Brasil afora. E, assim, a gente aqui do Maranhão, de São Luís, como eu te falei, a cidade é muito cosmopolita em relação a... É muito eclética, na verdade. Essa palavra é muito eclética. A gente toca de tudo, sabe, Leandro? A gente não tem um ritmo específico. Tem o reggae que faz parte da nossa essência, mas a noite aqui em São Luís, os ritmos são muito, muito variados, sabe? São Luís é uma capital que absorve um pouco de tudo do Brasil, entendeu? Que demais. Então, eu diria que é um lugar perfeito para você ser baixista, né? Exato. Porque você acaba se tornando um baixista muito completo quando você tem acesso a tudo quanto é tipo de ritmo musical, né? Isso, isso. E, assim, eu falo assim em relação à educação, por exemplo, nesse ponto, é um ponto bastante positivo aqui. A educação musical, mais especificamente, né? É muito legal aqui em São Luís, sabe? Tem escola de música, tem alguns conservatórios para o pessoal de sopro, sabe? Tem duas faculdades de licenciatura na federal e na estadual aqui do Maranhão. Então, o ensino de música aqui, ele é bem fomentado, sabe, cara? Que bacana! Nossa, que demais! Eu não vejo a hora de conhecer, viu? Não, vai ser prazer. Tá feito o convívio, inclusive. Tomara que a gente... A gente tá com... Por exemplo, conhecer... Que da hora! Aquele toral, cara. Aquele toral, cara. Aquele praia, então, é muito fácil. Tá convidado... Eu quero te fazer duas perguntas em sequência já, que aí você me conta um pouco sobre a sua história já. Um, eu quero... Já que você falou de formação de educação e tal no Maranhão, me conta sobre a sua formação. Eu sei que você tá fazendo faculdade, né? De música. E me conta também qual que é o seu contato com a igreja, assim. Porque foi engraçado como eu comecei a receber uns feedbacks de você que eu me surpreendi. Eu falei, caramba, meu, conheço esse cara do canal lá tocando com o Music Man, arrebentando nas linhas do Wesley Safadão, do Aviões. E aí o cara comentou meus vídeos, gostou do meu canal e tal, de Baixista Católico. Falou do Alexandre Sol, né? Que a gente vai falar também aqui no episódio. E aí, pô, eu fiquei muito honrado, assim, de ter esse contato com você, porque eu já acompanhava o seu trabalho no YouTube há muito tempo, assim. Mas me conta sobre a sua formação e me conta sobre o contato que você teve com a igreja, né? Com a música católica. Sim, sim. Leandro, a igreja foi meu berço. A igreja católica foi meu berço. Foi onde eu aprendi a tocar. Onde eu tive o meu primeiro contato direto com a música. onde eu dei os primeiros passos com a música. E eu fui... A minha formação principal, musical, foi na igreja católica. Que legal! Tudo que eu tenho hoje, assim, de formação. Após, depois que eu saí da minha cidade natal, depois que eu vim pra cá, eu já vim meio que já meio pré-formado, digamos assim. Porque eu já tive uma grande experiência na igreja católica, como músico, de tocar nas missas, de tocar em encontros, de tocar em eventos, de acompanhar cantores também. E eu cheguei aqui e, digamos só, só agreguei mais com as experiências de tocar na noite e etc. Mas a igreja... O que me chamou a atenção no teu canal foi isso. Porque até então eu via pouca gente fazendo os covers, né? De música católica. Eu cheguei até a fazer alguns também. Eu sei, eu vi. Eu cheguei a ver. Muito bom. Foi, né? Cheguei a fazer, mas não tinha um canal dedicado especificamente pra isso. E quando eu vi o teu canal, eu fiquei, caraca, que massa, meu irmão. E eu também vi o teu groove perfeito. Pô, fiquei fã do canal e teu fã também. Enfim, aí a minha informação foi toda na igreja, sabe? Então eu me identifiquei muito quando eu vi o teu canal por causa disso, porque eu comecei na igreja. E aí eu saí da minha cidade natal em 2007. Eu fui morar em Goiânia. Fui terminar o ensino médio em Goiânia. Pra tentar vestibular pra outras áreas. Pra farmácia, né? Era a área que eu queria atuar. Eu até então nunca me imaginava ser um músico profissional ao invés de música, sabe? Não era uma coisa que tava na minha cabeça. Eu tinha aquela paixão, entendeu? Mas até então era meio estranho eu pensar que eu poderia trabalhar com música. Porque como eu cresci na igreja, e a gente que cresce na igreja, a gente quer servir, né? E ainda eu não tinha amadurecido essa ideia na minha cabeça de que eu poderia trabalhar com música. A música até então pra mim era a minha paixão e era um serviço também dentro da igreja, sabe? Sim. E aí eu fui pra Goiânia. Engraçado, o meu contato com o forró, pra gente ver tanto que o Maranhão, que essa história do Maranhão ser eclético, é verdade. Eu odiava forró. Odiava. E sabe o que foi que rolou? Eu fui na minha viagem pra... da minha cidade, que era João Lisboa, pra Goiânia. Demora um dia de viagem, de ônibus, certo? Caramba! E eu nunca gostava de viajar sem ouvir música. E eu pedi emprestado. Eu tava sem... Na época era aqueles MP3 players, lembra? Lembro! Pedi emprestado pro meu primo, esse MP3 player. Quando eu liguei, só tinha forró. Bicho, eu fico... Cara, eu... Eu figuei tanto esse meu primo mentalmente, que tu não imagina. Mas só... Bicho, e era só aviões e forró, que na época tava começando. Demais! Outra banda que também rolava... Rolou muito aqui no Maranhão, que chamava Forró Sacode. E eu ouvia... Só eram essas músicas. E bicho, eu fui a viagem todinha ouvindo esse negócio. E aí eu... Durante a viagem, eu passei a prestar atenção na linha do baixo. Eu falei... Caraca, o que é isso aqui, bicho? E eu ouvindo... A gente chama de caqueado, né? Aqueles fisicatos que elas continuam. Aquele caqueado e tal. Caramba, o que é isso aqui, bicho? Aí foi o que me despertou. Assim, entendeu? Curti mais as levadas de forró e tal. E me despertou a fazer os vídeos. Entendeu? Foi... Até então eu... Eu via... Eu ouvi a... Opa, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Não, agora tá tranquilo. Até então eu ouvi e... Me interessei em tirar. Só que eu fui no... Na internet. No YouTube, né? E procurei lá. Se tinha algum vídeo, alguma coisa. Não tinha, bicho. Não tinha, né? Não tinha. E aí, bicho, eu comecei a fazer. Só tinha um cara. Eu faço questão. Toda vez que alguém me pergunta, eu faço questão de falar dele. Porque junto comigo foi... O que eu lembro que foi... Nós dois fomos quase juntos, assim. Não sei se ele foi um pouquinho depois ou antes de mim. Eu não sei te falar isso. Mas a gente foi praticamente juntos. Porque o nome dele é Sandrive. Ele é lá de Goiânia, esse cara. Eu já trouxei uma ideia com ele já e tal. Nem sei se ele vive de música hoje, mas... Eu ouvi uns videi tocando a violência de forró. Depois que eu gravei e tal, aí eu fui pesquisar fundo e eu vi esse vídeo dele. Aí a gente tocou umas ideias na época. Enfim, aí foi por causa dessa falta de material que eu passei a gravar. E eu passei a gravar também. Eu usei no YouTube meio que uma autocrítica, assim, também. Sabe, Leandro? Porque aquilo me ajudou muito no meu crescimento. Excelente. Eu me filmava. Na época eu filmava, eu pegava áudio do celular. Botava o celular aqui mesmo. Aquele velho Nokia antigo, sabe? Nokia tijolão. VGA. Botava pra filmar aqui e postava. Na época o YouTube não tinha nem like. Tinha estrelinhas na época. Sim, sim. Não tinha negócio de monetização, não tinha nada disso. E aí eu postava e eu me via tocando. E aquilo ali me ajudou a questão de posicionamento. Sabe? A questão de ouvir o som que eu tava tocando. O meu ouvido me ajudou a corrigir mais o meu som, sabe? Que demais, cara. Você sabe. E o comentário das pessoas também que já assistiam e viam e comentavam. Aquilo ali me serviu muito pro meu crescimento, entendeu? Eu acho que é uma grande saída pra quem tá estudando, pra quem tá começando. Meter as caras, sabe? Eu fui um desses também. É engraçado como assim. Eu comecei a tocar baixo, foi bem nessa época. 2007. E eu sempre gostei. Porque eu morava numa região em São Paulo. Bem afastada, né? Antes da gente falar. Eu quero saber da sua formação musical também. Se foi na mesma época que eu. Mas eu quero te contar que, assim, eu devo ter acompanhado o seu trabalho no YouTube já no canal antigo, sabia? Claro. É, desde o canal antigo. Porque eu sempre gostei, apesar de não estudar as linhas do forró, as linhas do groove, da música do Nordeste. Mas eu sempre gostei porque eu sempre morei numa região com muito nordestino em São Paulo. E eu tenho muito contato, porque o meu pai é pernambucano e a minha mãe gostava também. Mas a minha esposa, principalmente, ela é pernambucana e a família dela tem essa cultura. Entendeu? É engraçado como a minha esposa é a pessoa mais cult da família dela. Mas quando eu ia lá ter contato com a família dela, era forró o tempo todo, sabe? E era desses aí que você falou aí, sacode, aviões... Os romanos vivem, viviam e vivem em São Paulo, né? Exato. Então, tipo, e era uma galera que tinha vindo do Nordeste há pouco tempo, né? Então, eu escutava muito isso e já me chamava a atenção as linhas do forró. É óbvio que eu olhava aqui e falava, eu não vou conseguir tocar isso nunca. Mas eu gostava de consumir, de ouvir e foi aí que eu descobri o seu canal. Você acredita? Massa, cara. Que massa, que massa. Eu conheço o seu canal do primeiro, assim, das antigas dele. De ver vídeo. Eu gravava um candozinho prata com quatro cordas. É, esse mesmo. Depois eu passei pro Rock Bass. Então, exato. Eu lembro desse Rock Bass aí. Eu lembro desse Rock Bass aí. Aí depois teve o Yamaha, não foi? Foi, é. O Yamaha já foi mais... O TRB foi mais recente. Foi em 2000 e 2016, 2017. Pois é, cara. E eu sempre gostei. Porque na periferia de São Paulo tem uma cultura de forró bem legal. Ah, entendi. Bem bacana. Depois aí... Eu acho até que é... Que ele é o... Assim... Hoje não. Hoje porque o forró invadiu o Brasil, né? Aham. Mas na época, pode ter certeza que o forró era... Poderia ser até mais forte aí do que aqui. Caramba! Porque São Paulo sempre foi... São Paulo sempre teve muitos nordestinos, né? E as bandas sempre iam muito pra isso. Sempre foram muito pra isso. Tanto as bandas de forró... Vaneirão, né? Que é o avião de forró, sacóis e tal. Quanto as bandas de forró romântico que a gente chama. Que a gente fala aqui. Calcinha preta. Magníficos. Magníficos, né? Sempre estavam por aí. Agora me conta. Eu comecei a estudar tarde, assim. Essa época que eu falei pra você que eu ouvi os seus vídeos. Eu tocava baixo primeiro de ouvido. Tocava na missa. E nunca tinha interesse em estudar. Porque eu também, assim como você, eu não pensava que eu ia ser músico, sabe? É um pouco recente a minha carreira, né? De músico. Então, tipo, eu fui atrás de estudar sério muito depois. Depois, inclusive, que eu saí da igreja, assim. Que eu parei de tocar em bandas da igreja, né? Eu tive que ir tocar em bandas de rock, banda de baile, lá fora. Pra descobrir que eu tinha que estudar. Pra descobrir que eu não era a última bolacha do pacote. Porque na missa tem esse problema, né? Que a gente toca. Exatamente. A gente acha que a gente toca bem, né? Porque a gente consegue tocar o zinho da igreja. Bicho, eu lembrei de uma situação que você falou isso aí. Bicho, eu aprendi a tocar baixo no violão. Aham. Eu também. E aí, depois de mais de anos... Porque eu comecei... O meu primeiro contato com a música foi em mais ou menos 2004 pra 2005. Aham. Na igreja, né? Foi quando eu... Foi quando eu tive uma conferência com Deus. Eu me engajei mesmo na igreja, enfim. E aí, eu fiquei quase... Praticamente um ano dessa... Tocar o baixo no violão, né? E aí, teve um evento da igreja, pô. Que o pessoal do Ministério insistiu pra mim pra eu tocar no baixo. Porque era mais bonito. Entendeu? Meu irmão... Bicho, nesse dia eu me vi aperreado. Bicho, como é que eu vou tocar o baixo? Porque eu não sei. Não sei nem o nome das cordas. Aí lá vai eu. Cara, eu afinei. O baixo era de cinco cordas ainda. Eu afinei. Tu acredita? Eu afinei essas cordas aqui. Como se fosse a corda do violão. Como se fosse a corda do violão. Eu afinei como se fosse me. Entendeu? Rapaz! Pra eu poder tocar. Nesse dia, meu dedo fez calo. Que quase que sangra no meio do show. Foi o meu primeiro calo na minha vida. Foi horrível. Aí, depois desse evento, o pessoal do Ministério encheu bastante a cabeça do meu pai pra ele tentar me dar um baixo de presente. Eu falava pra ele. Pai, preciso de um baixo. Fiz de um baixo e tal. Ele, moço, larga isso de mão. Não vai dar certo. Foca no vestibular e tal. Não sei o que. Enfim. Aquela bela história, né? Coisa de pai, né? Coisa de pai, né? Mais por questão de proteção mesmo. Sim, claro. O pessoal insistiu tanto pra ele. Que aí ele conseguiu... Depois desse evento, né? Ele conseguiu comprar esse baixo. Que da hora, mano. Esse dia eu fiquei muito apellado, cara. A minha história é parecida, cara. Eu tocava... Eu comecei um pouco com bateria. Depois eu fui pro violão. Aí eu tocava o baixo no violão. Mais o baixo do que os acordes. Aí o pessoal... Aí o pessoal falou, Não, pega o baixo aí. Já que você tá fazendo os baixos no acorde, no violão. Pega o baixo. Aí eu tive que... Fiquei um ano com o baixo emprestado. Aí depois que eu vi que era legal demais, assim. Aí eu falei, não. O baixo que eu tinha em casa era um lixo. Só que era emprestado, né? E eu falei, não. Mas eu acho que eu preciso comprar um baixo de verdade, né? Agora me conta. Quando que foi esse estalo, assim, que você virou esse cara aí, bicho? Qual que é o segredo? Foi só tirando música de ouvido mesmo e gravando no YouTube? Não. Assim, como eu te falei... Isso me ajudou muito. Como eu te falei, o YouTube pra mim foi a minha escola... O meu teste de fogo, né? Da hora. Foi uma autoavaliação mesmo que eu fiz pra mim. Deu muito certo pra mim. Certo mesmo. Só que, cara, eu vivi um conflito tão grande na minha vida em relação à minha carreira que, assim, se eu tivesse começado mais cedo, por exemplo, eu seria bem melhor hoje em dia, sabe? Eu posterguei muito. Essa que é a verdade. Porque a gente fica com medo, né, Leandro? Sim. Eu tenho 30 anos e a nossa geração, assim, ela não... Pra quem tava terminando o ensino médio e decidiu uma carreira, ela não era tão esclarecida quanto as carreiras, quanto como é hoje, né? Hoje em dia você tem uma orientação profissional muito grande, até porque você tem mais acesso à informação. Então, se tem algum aluno lá que tem interesse em ser músico, por exemplo, ele vai no YouTube e vê vários músicos de sucesso lá e se inspira e deseja que se ligue essa carreira, sabe? Sim. Mas a gente não, a gente não tinha esse... A gente não tinha... O YouTube era bastante limitado. As nossas influências musicais, por exemplo, a gente só ouvia por som, por rádio, a gente não conseguia ver o cara, não sabia a história do cara. Não sabia que era o cara que gravou o CD, né, Caio? Justo, pra gente achar... Essa fonte era muito difícil, entendeu? Então, era meio assim, meio nebuloso esse caminho, sabe? Então, como eu te falei, eu fui pra Goiânia e lá... Lá foi um período, assim, da minha vida, bastante... Foi um divisor de águas. Meu primeiro divisor de águas foi em Goiânia, porque eu saí de casa com 17 anos e eu tô fora de casa desde 2007, então são 13 anos fora de casa, né? E aí, é... Digamos que eu vivi metade da minha vida em casa e metade da minha vida fora de casa. Fora de casa. Então, é... E a minha maior experiência de vida foi fora de casa, assim, né, cara? Claro. E de cara foi um desafio muito grande. Eu fui pra lá, numa cidade que era 10 vezes maior do que a minha e no ensino... O ensino lá era muito rigoroso e eu me dediquei mesmo pra estudar, pra fazer farmácia, porque eu tava na minha cabeça que eu ia fazer farmácia. Meu pai é farmacêutico. Fazer faculdade, já. Fazer farmácia, é. Meu pai é farmacêutico, né? E aí a gente tem uma farmácia também lá, na minha cidade natal. E eu tava destinado a seguir aquele caminho, ele tava na cabeça. E aí eu fui com esse sentido e fui... Estudei e consegui passar no vestibular daqui da Federal do Maranhão, de farmácia. E aí, em 2008, eu vim pra cá, pra fazer o curso de farmácia. Nesse processo, cara, foi quando eu comecei a postar mais vídeos, em 2007. E... 2008. E eu postando vídeo, pessoal curtindo, gostando. Sabe? Eu fui criando a famosa bolha, né? Sem saber o que era isso, mas eu... Sem saber. Eu não lembro se tinha questão de inscritos na época, eu não sei se te falar isso, mas muita gente... Na época era Orkut. Orkut e MSN que rolavam. Aham. Eu mandava os links pelo Orkut e pelo MSN pro pessoal, né? Fazia, tipo, uma lista de contatos e tal e mandava os links dos vídeos, né? Na época. E aí aquilo lá foi crescendo, eu vi no feedback do pessoal, o pessoal curtindo o som e eu me apaixonando mais. E aí, cara, quando foi em 2012, 2011, final de 2011 pra 2012, eu... Foi a minha primeira banda profissional, digamos assim, aqui em São Luís. Porque eu cheguei aqui em São Luís e... Logo eu entrei no Ministério de Música aqui em São Luís, né? Da igreja. E... O pessoal que tocava no Ministério fazia escola de música. Entendeu? Então, tipo, aquilo ali me despertou. Eles me influenciaram. Eles me levavam pros eventos de música lá na escola de música. Tinha uma... Tinha um evento lá que chamava Sexta Jazz. Eu vi os caras tocando jazz. Eu ficava assim... Meu Deus do céu, que... Encantado, né? Cora! Não é que esse cara faz isso, bicho. E aí eu vi esse meu professor que eu te falei, o Mauro Sérgio, tocando. Realmente rápido. Tem até um batera, que é o Isaías Alves, o nome dele. Ele é muito conhecido aqui no Brasil nessa parte de jazz. Hoje ele mora no sul. E na época ele foi morar fora, foi pros Estados Unidos. O pessoal da escola de música foi pros Estados Unidos. Deram aula na Beth. Os caras ficaram... E eu convivendo com aquilo ali, sabe? Aquilo ali... Que demais, velho! Eu fiquei assim, apaixonado. Mais ainda, sabe? E aí... E outra coisa, detalhe. O pessoal do mesmo Ministério de Música, eles tinham essa mentalidade já de carreira. Entendeu? Que demais! Então, bicho, isso aí foi fundamental pra mim. Eu faço questão de citar o nome deles, porque foram pessoas que me ajudaram muito e me incentivaram muito. Né? É o Lin Júnior, que hoje é um grande guitarrista aqui, católico, que tem um canal... Você conhece o Lin Júnior? Lin Júnior é meu irmão, é meu vizinho aqui. Que tá fora, velho! Que demais! Eu conheço de internet, né? Fério, bicho! Caralho, que massa! Eu toquei com o Lin Júnior anos e anos na igreja. Que demais, bicho! Que demais! Eu não sabia que ele era do Maranhão. Eu sou um incentivador a estudar, sabe? A seguir. Sabia? Demais! Ele era do Maranhão, então. Isso, ele era aqui de São Luísa. Meu vizinho aqui de bairro. Demais, velho! Eu já vi o canal dele, ele tem um canal que entrevistou já músicos católicos também. No Instagram, entrevistando vários músicos, vários guitarristas. Muito legal, muito bom mesmo. Ai, velho! Toca muito! É! É! E foi ele, foi o Igor Carlos, que é um batera também daqui, o Fábio Beska, tecladista, e a gente formou um ministério que acompanhava o Júnior Brasileiro, que era um cantor também daqui da igreja, né? E a gente adorceu essa ideia de banda, sabe? Que até então a gente não tinha essa ideia, não, vamos fazer uma coisa mais profissional, mas vamos ensaiar, entendeu? Vamos fazer arranjo, vamos tirar as músicas mesmo originais, porque tinha um detalhe. Leandro, foi uma coisa que, inclusive, que eu curti muito no teu canal, foi isso, que você tirava as minhas perfeitamente originais das músicas, que eu cresci ouvindo. e eu tinha uma dificuldade imensa de tirar, pô. Sabe aquela música do Vida e Reluz que tem o Slap? Sim. É a mais frequência, eu esqueci o nome daquela música. Mas eu ouvi tu fazendo, bicho, eu quase choro quando eu vi. Eu era doido pra tirar essa música e hoje eu vejo o cara fazendo aí, perfeito, e é muito, muito massa isso. Cara, é engraçado, né? Como eu sempre tive esse, eu sempre tive essa teimosia e demora muito mais, você sabe que demora muito mais quando a gente tem que tirar a música tentando tirar nota por nota do que, por mais que a gente, principalmente agora, hoje em dia, dá pra você tirar uma música em 10 minutos se você tirar do seu jeito ali. Ah, eu entendi a harmonia e faço a linha do meu jeito. Agora, tirar a música, mano, dá um trabalho, bicho, que é coisa de gente louca mesmo. Na época lá, que eu tava na minha cidade, no B, na minha igreja lá, a gente não tinha essa preocupação. A gente tirava só a harmonia, digamos assim, o básico da harmonia, entendeu? E a gente, na verdade, a gente tinha muito preguiça de sentar e estudar. E detalhe, eu vou até falar, acho que é legal falar isso, porque a gente, a minha cidade dizia era muito pequena, então, a gente conhecia, a gente era do Ministério de Música da Igreja Católica, a gente conhecia muitos músicos da Igreja Evangélica, né? Sim, claro. A gente viu o pessoal lá tocando Oficina G3, original, os caras tão tocando Oficina G3 original, solo de guitarra e tal, e a gente tá aqui tocando dois acordes. Dois acordes. É muito motivador também. Leandro, teve uma história engraçada que eu vou contar, se tu, pra agregar aqui. Tá muito bom o papo. no meu segundo ano do ensino médio lá no interior, assim que eu tava tocando, começando a tocar baixo no violão, e empolgado e tal, eu tinha uma crush no colégio, né? Uma menina que eu era apaixonado, e aí, ela era evangélica, e aí, a gente era, era aquela amizade, era tipo aquele amor platônico, né? Eu vou falar dela, mas ela não é o que eu ia me. Aquela coisa de adolescente. E ela me falou, um dia a gente conversando, ela falou assim, eu falei pra ela, tava tocando baixo, que era baixista, lá é dia, tava tocando o violão. Aí ela falou assim, ah, tu é baixista? Cara, tu já ouviu, tem uma música que eu adoro, porque tem um solo de baixo. Será que tu consegue pegar? Eu consigo, com certeza, foi a música. Qualquer música, qualquer música. Brasil do... Eu sabia. Eu, meu irmão, eu quis assistir na mesma hora. Nunca tá no Vasco. Desde sempre, acabou com o nosso sonho. Meu irmão, eu quis assistir na mesma hora. Eu ouvi, eu falei assim, não, e ela me mostrou, eu ouvi aqui no fone, é, não, beleza, beleza. Até hoje, eu não tirei essa música, até hoje. E eu nunca mais, eu desisti dela também, não deu mais certo. Não dava, não. A mina que já começa pedindo pra você tocar Brasil, daqui a pouco, você casa com ela, vai pedir pra você tocar Dona Li, né? Pois é, aí encerrou, aí me lasquei. E na versão do Alacaron, que é de slap. Gente, tipo assim, eu lembrei de uma coisa que a, tive uma amiga que pediu pra tocar exatamente essa música, você acredita? Mas era, ela não era amor platônico, mas ela era a mesma coisa, assim. Ela falou, é, tu é machista? Beleza, então, ó, tira uma música aí do Oficial G3. Aí eu, claro, tiro, ó, tiro. Depois a gente vai lá no Insta do Duca Tambasco, vamos comentar, ó, Duca, você separou vários relacionamentos por causa daquele teu solo. É mesmo, é mesmo. Não, pior que se eu, é capaz que se eu tivesse tirado a música, a menina ia querer casar comigo na hora, né? É, você é doido. Tinha um vídeo na internet, tocando assim, né, ao vivo e tal, e é muito massa. Eu, eu, eu vi assistir, não, não vai dar certo, vamos lá. Vai, não vai dar nada. Eu tô falando isso, Léo, porque... é questão de honra agora, um dia eu vou tirar essa música ainda. É verdade, verdade. É, tu tá com o Music Man, acho que ninguém fez o Music Man essa música, Foi, foi. Essa e aquela... É, eu tenho que tirar, teu dever de casa é essa música agora. Uma que eu tentei tirar e quase consegui foi o Ducas Dian. Ah, sim. Aquela do... Era mais ou menos assim, parecia, parecia aquela linha de slap do Mamonas, né? Sim, sim, sim. Que era demais, né? O Duca Tambasco foi, mano, você sabe que eu tava começando a tocar baixo, e eu fui num evento em São Paulo aqui, que chama Summer Beats, não sei se você já ouviu falar. Eu já ouviu falar, eu ficava, meu sonho era ir pra esse evento de música. Eu fui no primeiro Summer Beats, e tinha Rosa de Saron e Oficina G3, que era o evento católico, que a Oficina G3 era o principal. O dia que eu vi o Duca Tambasco tocar, eu falei, meu, para, eu vou embora, nunca mais vou tocar baixo na minha vida. Tu viu ele ao vivo? Vi ele tocando com a Oficina G3 nesse show, que era no antigo Play Center, né? Que existe um parque de diversões aqui, dentro de São Paulo, que era muito famoso, chamava Play Center, e nem existe mais, há muitos anos já. Não existe mais. E o evento era lá, eu cheguei aí uns dois, três, assim, quando eu era no Play Center. Isso em 2007, assim, foi demais, cara. O Duca Tambasco é um dos heróis, assim, que eu tenho no baixo, principalmente porque ele, não sei se você percebeu, mas ele é uma pessoa incrível também, assim, eu não conheço pessoalmente, apesar de, o canal dele no YouTube, eu participei e ele é muito generoso, assim, como pessoa. Isso, isso, o canal dele no YouTube é um dos melhores canais de baixista que eu conheço, cara. Muito massa, muito massa. Eu vi ele tete a tete, assim, ano passado, na music show. Só que eu fiquei com vergonha, cara, ele realmente, assim, as pessoas vão muito atrás dele, né? Eu fiquei com vergonha de ir lá atrás, tirar foto e tal, mas quem sabe um dia o Duca Tambasco me nota aí também. É, ele vai dar entrevista pra ti um dia, tu vai ver. Aí a gente vai falar essa história, a história da música Brasil pra ele. Vou contar essa história, vou contar com certeza. Leandro, eu falei isso, sabe por quê? Porque era uma, eu não sei como era a realidade aí, mas realmente era, lógico, São Paulo sempre foi primeiro em tudo no Brasil, né? Inclusive na música. Mas aqui, no Maranhão e na nossa região, na minha região, no meu berço, a gente não tinha essa preocupação de tirar as coisas originais mesmo, sabe, bicho? A gente não tinha essa preocupação. Apesar do pessoal tocar bem, mas eles não sentavam pra tirar mesmo arranjos e tal. Até porque a gente não conseguia nem ouvir direito a língua, né? A gente não tinha muito ouvido assim pra ouvir a linha, né? Ainda, mesmo que a gente conseguiu desenvolver esse ouvido, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi tirar a música de ouvido e a mudar a tom. Essa foi a Transpor, né? Transpor. Que a gente era obrigado a fazer, porque no Ministério tinha cantor, tinha cantora. Sim. O senhor, tinha senhora. Na missa, tinha um padre que era atonal. Tinha que acompanhar todo mundo, né? Sim. Digamos assim, a gente foi testada a ferro e fogo. Mas, eu fui desenvolvendo isso, Leandro, e eu percebi essas coisas nos músicos evangélicos e era uma coisa que me chamava muita atenção. Isso aí, eu passei a fazer isso, entendeu? E uma das bandas que eu mais tentei fazer isso foi justamente o Rosa de Saron. Como eu, a minha banda preferida até hoje. Sim, sim. E as linhas de baixo, digamos que o primeiro da minha vida que eu tirei, que eu sentei pra tirar foi do Rosa de Saron. Que legal, cara. Inclusive, o baixo, tinha um CD do Rosa de Saron, que é o CD Depois do Inverno, se não me engano. Acho que é esse o nome. Depois do Inverno. Acho que foi o primeiro CD que foi com o Guilherme de Sá. Isso, esse mesmo. É o CD e o Caso dos Espelhos são os melhores pra mim. Pra mim também, mano. Pra mim também, velho. Eu gosto muito do acústico primeiro porque eu cheguei a assistir show assim de cima do palco deles do acústico. Mas esse caso, pra mim, o Caso dos Espelhos é o ponto alto assim do Rosa de Saron. Verdade. Aí o meu primeiro contato foi com o CD. O primeiro, acho que é depois do Inverno o nome dele, né? Isso. Eu não sei se o meu foi na turnê do Caso dos Espelhos. O Rogério usava um baixo, o Music Man, que hoje está com um grande amigo meu aqui em São Luís. Esse baixo. É mesmo? É. Um preto, um Music Man preto? Isso. Nossa! Esse meu amigo comprou o baixo do Rogério. Inclusive, ele é meu padrinho de casamento, o Luís. Que legal. quando ele comprou, ele me ligou porque ele sabia que eu era fã, né? Aí ele me ligou e falou, Caio, você está fazendo o que? Rapaz, eu estou de boa aqui. Bicho, vem aqui em casa que eu tenho um negócio para te mostrar. Aí eu fui lá na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele mostrou o baixo, bicho, eu quase choro, meu irmão. Nossa! Caraca, nossa! Eu conheci na hora, bicho, eu não acredito. O que eu tinha visto o Rogério anunciando a venda. Aham. Bicho, eu não acredito que você comprou esse baixo. Bicho, eu comprei. Aí, Que demais, mano. Baixo, simplesmente animal, aquele Music Man, cara. Caramba, bicho, tenta gravar um vídeo um dia apanhando o seu canal para se baixa, cara. Vou tentar, ele já até me ofereceu para gravar. Vou tentar fazer. Grava, cara. Eu quero ouvir esse baixo. Eu já vi esse baixo ao vivo dele tocando, assim. Já vi show do Raza de Saquão. Demais, demais. Pois é. Ô Caio, me conta uma coisa. Em que momento que você falou assim, não, preciso estudar, preciso evoluir? Porque a gente, é engraçado como chega uma hora que a gente está tocando ali e a gente, até as pessoas gostam, mas parece que a gente não gosta mais, né, do som da gente. É, é verdade. Aí tu foi fazer o que? É como eu te falei, quando eu vim para cá para São Luís, eu tive contato com uma música que até então não era familiar para mim, que foi o jazz. O jazz é a improvisação dos músicos, né? Sim. Na minha cabeça, quando eu vi de primeiro, eu achei que aquilo era tudo ensaiado, pô. Não, não é possível, eu acho que esses caras estão ensaiando isso aí antes de tocar aqui. Sim. E depois eu fui entendendo, o Linho Júnior foi um dos caras que me ajudou, para você ter uma ideia, o Linho Júnior me mostrou o CD do nosso trio, o DVD do nosso trio, ele veio aqui em casa, a gente estudou aquela música Veracruz, a versão do nosso trio, e ele me passou toda a harmonia, me passou a melodia da música, me passou a improvisação, lógico que é improviso, então, mas ele me passou tudinho, a gente sentou aqui um dia, todo dia, a tarde aqui em casa, a gente estudou essa música todinha. E foi o meu contato com esse tipo de música que me despertou, entendeu? A estudar, a querer aprender mais. Nesse tempo, eu já gravava vídeo, já tinha uma comunidade no YouTube, já formada, entendeu? Já tinha vários seguidores, enfim, mas, para mim, aquilo ali era muito limitado, entendeu? E eu via aqueles caras tocando e vendo daquilo ali, e eu falei, bicho, eu quero ser daquele jeito ali. Eu quero seguir essa carreira. E aí, o que aconteceu? Eu fazia o curso de farmácia aqui, isso foi em 2008, 2008 para 2009. E eu segurei, e aí em 2012, até estava falando, 2012, final de 2011 para 2012, foi a minha primeira banda profissional, foi a banda que eu toquei que eu recebi cachê, entendeu? Uma banda de forró que tinha aqui. E rolou do mesmo jeito, o pessoal viu meus vídeos, e rolou o convite. E aí, como eu já estava com as mosturas no dedo, eu tinha essa preocupação, tipo assim, eu quero tocar em uma banda de forró, então eu vou tirar o repertório em casa, eu vou ouvir o que está rolando na rádio, vou tirar. Um dia que aparecer a oportunidade, eu vou estar pronto. E eu fui fazendo isso. E eu, toda música que eu tirava, eu gravava no YouTube. Tirava, gravava no YouTube. É isso. Grava, gravava. Eu morei aqui, antes de eu casar, eu morei aqui com um primo meu, a gente dividiu apartamento. Desde sempre, até eu casar. E ele acompanhou tudo isso. E ele, ele viu hoje, ele viu hoje eu tocando, e tal, ele, bicho, olha, eu lembro das vezes que tu se enfurnava no quarto tocando forró, e hoje tu está aí tocando e dizendo disso, porra, que massa. Quer dizer, o plantio muitas vezes é muito difícil, mas, cara, a colheita vem, ela chega. Demora, né, Caio? Demora, bicho. Demora. A gente tem que fazer as coisas com paciência, sem esperar muito, sem muita expectativa, né, Caio? Exato. Aí eu tive esse contato e comecei a tocar nessa banda. Até então, não, 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 não tinha pensado em fazer a prova para poder entrar na escola de música, porque a prova na época era muito difícil. Eu não tinha a teoria de leitura, eles exigiam a leitura e tal, leitura e pastura, né? E aí eu fui tocando, aí toquei nessa banda de forró, quase não tocava, quase não fazia show, mas, tipo, a banda ensaava toda semana, então aquilo ali para mim já criava uma rotina de trabalho. Eu já encarava o ensaio como um trabalho, então, tipo assim, as músicas do ensaio semana que vem são essas. Então, eu chegava em casa, eu malhava, 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 chegava no ensaio, só passava com o pessoal, entendeu? Eu ia para a faculdade, o ensaio era perto da faculdade, eu ia para a faculdade de manhã e o ensaio geralmente era de tarde, então, eu ia para a faculdade, almoçava na faculdade e de lá ia para o ensaio. Demais! Fiquei nessa banda, acho que até dezembro, mais ou menos, aí eu cheguei a fazer uns freelancers com uma cantora de sertanejo, mas somente em 2012 foi que eu decidi mesmo, de fato, cair para cima, foi na época que o sertanejo aqui em São Luís, ele cresceu muito e aí eu também me interessei, eu tive essa ideia, vou pegar, inclusive, eu gravei até vários vídeos de sertanejo no canal na época, com a Santana, enfim, aí peguei, tirei as músicas e aí rolou a gig para fazer a oportunidade, e aí entrei numa dupla de sertanejo aqui em São Luís em 2012, que tinha uma agenda de quarta a domingo, cara, de shows. Putz! bicho, e aí eu, aí pronto, aí eu decidi, aí o que aconteceu, Leandro, em 2013, eu tive que fazer a escolha, eu tive que fazer a escolha, Por quê? Porque eu já tinha reprovado um monte de cadeira na faculdade, cara, eu tinha uma disciplina na faculdade, na quinta-feira de manhã, sete e meia da manhã, a professora, era horrível com horário, sete e meia da manhã, eu tocava à noite, na quarta-feira, até três horas da manhã. Ei! Cara, quando tinha prova, eu saía do show, eu ficava dentro do carro, estudando a prova, para chegar na hora da prova, fazer a prova, depois que eu dormi, eu virava à noite, depois do show, estudando para fazer a prova, depois que eu dormi. Eu repeti essa disciplina duas vezes. Em 2013, eu tive que fazer a escolha, e foi interessante, nesse momento, eu até fiz um vídeo, um mini-vlog falando no dia, eu esqueci de registrar também. Você tem esse vídeo falando sobre isso? Tenho, tenho, tenho um vídeo. Assim que eu saí do, lá da coordenação, do curso farmácia, eu, dentro do carro, fiz um vlogzinho, eu vou te mandar o link depois. Me manda o link, eu quero colocar na descrição do vídeo, cara. Beleza, beleza. Cara, eu chorei muito, assim, no dia que eu fui falar com a minha coordenadora do curso, lá na época, de farmácia, ela já sabia que eu tocava. Todo mundo lá no curso sabia que eu tocava, sabe? Inclusive, eu no show, o pessoal da minha turma era muito bagunceiro, muito de festa, e todo mundo no show, tocava e tal. E aí, eu fui lá, na coordenação, cheguei, falei, professora, Luísa, Luísa é o nome dela, Luísa. Luísa, eu quero conversar com a senhora, eu acho que eu vou cancelar o curso de farmácia, porque eu vou fazer vestibular para a música na Uema. Ela, meu filho, eu só não te falei isso até hoje, porque eu tinha vergonha, mas vai com Deus, é o teu talento é esse. Que demais! Porque ela, 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 ela estava indo bem, né? E ela, ela, inclusive, ela morou em Santos aí, um tempão. Ela formada aí, ela fez mestrado e doutorado na USP, se não me engano, nessa região, ela morou em Santos, um tempão aí. E aí, ela, ela falou, meu filho, vai, tinha certeza que essa era a tua vocação. Acho que ela também enviou minhas notas. Demais! Aí, meu filho, vai com essa vocação. Mas, bicho, ela me deu a maior força, cara, achei muito massa isso. E toda vez, desde quando eu posto no Facebook uma foto e tal, e ela vai lá e comenta até hoje, assim. Que legal! É muito bom ter esse apoio, né? É. Aí, assim, para eu tomar essa decisão, Leandro, como eu te disse, eu, tinha uma agenda, eu peguei a onda do sertanejo aqui em São Luís, peguei a onda do forró de São Luís. Então, eu tinha uma garantia de que ia dar certo, sabe? Então, eu, eu, e eu estava preparado para aquilo, e o mercado estava propício. Então, bicho. Logo virou um trabalho, né? Virou um trabalho. Foi, foi. E eu sempre, assim, eu sempre quis ser independente dos meus pais, meus pais sempre me ajudaram muito. Que bacana! E foi outro tabu também que eu tive que enfrentar, né? Perdão, a decisão, a minha relação com os meus pais em relação a isso. No começo, não foi fácil, Até porque eles, é, sempre, os pais sempre querem o melhor para os filhos, né? Sim. E não era, na minha família não tem nenhum músico. Nunca teve nenhum músico. Meu avô chegou a tocar sanfona um pouco, mas ele não insistiu, sabe? E a minha família é muito tradicional, assim, em algumas coisas. E aí, na época, foi um problema, assim, sabe? Até eles aceitarem, eles verem que estava dando resultado, sabe? de eu estar me mantendo com a música, entendeu? Aí sim, daí sim eles apoiam, mas assim, sempre apoiaram a minha decisão, nunca exigiram, assim, nunca deram nenhum tipo de empecilho, entendeu? Só que a gente sentia que eles eram preocupados, sabe? Aí depois que eles viram que estava dando certo, aí foi... Só alegria. Graças a Deus e para a nossa sorte também, que pode ver um grande músico aí, que é você, arrebentando nos palcos e no YouTube, que é o nosso principal palco, talvez, né? É, hoje, inclusive, é o nosso único palco, né? Exatamente, atualmente o nosso único palco. Mas me conta uma coisa, depois você entrou na Uema, né? Sim, no ano seguinte eu fechei 2013, aí eu fiz o vestibular da Uema em 2013 para entrar em 2014. E eu entrei em 2014, porque a Uema tem modalidade presencial e a distância, né? Eu entrei em 2014, e um detalhe, assim, é uma coisa que eu nunca entendi. Eu entrei e o curso era à noite. E, é, é, eu estava com uma dificuldade muito grande de conciliar os horários. A coordenação da Uema fazia questão de falar, ou você toca ou você estuda. Ixi! Porque o curso era licenciatura, entendeu? Então, não é bacharel, que é diferente que, bacharel é um curso totalmente prático. E esse licenciatura não, é um curso mais teórico, entendeu? É um curso mais, sim. É uma cadeira, uma cadeira comum, que é pedagogia, pedagogia didática, umas cadeiras, assim, mais, mais, é a par da música, né? Sim. É, mas mais teórico mesmo. Os únicos instrumentos que a gente aprende no curso são flauta doce, violão e piano. Isso. E canto coral, né? Mas, não tem o bacharel de baixo. Aí, aí, entrou na escola de música. Aí, eu fiz, eu entrei em 2014 na Uema, cheguei a fazer um período, dois períodos, se não me engano, foi, dois períodos. E eu tive que trancar, porque eu estava tocando muito aqui, não estava dando para conciliar, entendeu? Eu tive que trancar, tranquei, tranquei por, até, agora, em 2009, foi quando eu fiz o EAD. Fui, tipo lá, EAD da Uema de novo, aí passei, aí estou fazendo, voltei na modalidade EAD, entendeu? Então, só... Excelente. Entendeu? O que ajuda demais, né? É, não, é perfeito, é perfeito. Estudar por EAD. Agora, me fala desse baixo aí, cara, que baixo lindo, mano. É, cara, esse aqui é o Camazon. Esse, é o Camazon modelo Impero. É... o Camazon, né, que é uma marca paraense, de baixo, do grande Cícero, lá do Pará. E, cara, é um baixo sensacional, irmão. A gente fechou uma bateria, de trabalho, com a Camazon. meu irmão. É... E aí, esse ano, a gente consolidou, de fato, o baixo ficou pronto, final do ano passado, e esse ano, a gente consolidou, de fato, né? E, cara, é um baixo espetacular, meu irmão. O que que ele tem aí? Dentro dele? Qual que é a... O projeto seria de seis cordas. Até então, eu só estava no baixo de cinco, de quatro de cinco cordas, né? E eu fiz questão que fosse de seis cordas para eu me desafiar, sabe, Leandro? Excelente. Eu ampliava as minhas possibilidades. E até hoje, para mim, está sendo tudo, assim, é um desafio ainda para mim, ainda estou me adaptando, ainda, aos seis cordas. Questão de espaçamento, né? Enfim. Esse baixo, ele... A madeira dele é cedro. Ele tem um top aqui, eu esqueci o nome dessa madeira. Depois eu boto, eu te mando todos... Manda, manda para mim o link desse baixo, o link da... Mas o mais importante dele, assim, fora a construção, que é excelente, ó. Nossa, que lindo! Ele é um sistema que é sem interiço, né? Ele tem... Ele é aparentemente interiço, mas ele tem uns parafusos aqui dentro. Sim. Mas é um bicho, cara, muito confortável, muito leve, entendeu? Ele tem um sistema que o Cicelo desenvolveu nos baixos dele, que essa região aqui, ela é uma região que é... o espaçamento entre as cordas, ela é bem espaçada e é um braço meio côncavo, sabe? Vai diminuindo. Vai diminuindo, entendeu? Para facilitar a ergonomia, entendeu? A ergonomia. A ergonomia. Nossa, dá para você improvisar brincando. A taxa dele é gotô, as ferragens gotô, a captação dele é MGP45, certo? O circuito dele é da Belmonte, o Viro Kane. Ele tem... Ele é ativo passivo, ele tem... Tem a chavinha, né? Aqui a chavinha ativo passivo. Eu adorei o som dele passivo, eu estou usando só o passivo do som dele aqui, direto. Demais! E tem a chavinha de ligar e desligar, e tem uma chave de médio aqui que funciona no ativo, que é um... Tem duas opções de médio, digamos, uma parte para o médio grave e a parte para o médio agudo. Para a Slap, quando eu coloco esse médio agudo, o som fica muito lindo, muito mais. É meio ruim de sacar o som pelo Skype, mas eu queria que você fizesse um somzinho aí para mim. Ah, beleza. Só para a gente... Para o esquema dele aqui, para finalizar, no ativo ele funciona, no passivo funciona o volume, o volume geral aqui, tem um tone aqui, demais! E o batido dos captadores aqui, certo? Mas funciona isso no passivo, como se fosse um baixo passivo mesmo, normal. Sim! No ativo ele vai funcionar, tudo isso, inclusive tem um tone geral aqui no ativo que funciona, então tu pode mexer no tone. O tone também funciona no ativo. Funciona no ativo, é muito legal isso. E tem grave, médio e agudo. Sensacional, entendeu? Sensacional, mano. Faz um somzinho aí para a gente. Beleza. Está dando para ouvir? Está. 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 Muito bom! Ah, que sonzeira! Eu vou colocar um vídeo, você tem vídeo já, estou tocando com ele, eu vou colocar aqui na descrição pra galera sacar a sonzeira, porque eu já ouvi achei sensacional, vi você tocando aquele Torimei lá sensacional sensacional agora pra encerrar o vídeo, uma coisa que muita gente me pede e eu às vezes tenho até um receio porque eu falo, gente, eu não vou me expor dessa maneira, mas o pessoal pede muito pra eu tocar forró aqui no canal, você acredita? é mesmo? é, o pessoal pede, e o pior é que eu nem conheço muito bandas de forró católico, né? tem, tem, tem tem, né? tem o cara que eu vou ter que fazer vou te mandar depois me manda, me manda só que agora é o seguinte, qual que é o segredo pra tocar forró, Caio? que assim, se você tivesse que responder, resumir em pouco tempo pra onde começa? assim, o que que a gente começa a fazer pra tocar forró? tem alguns passos chave? o primeiro passo, Leandro porque assim o forró tem várias variações entendeu? então ele é muito variado aqui a gente pra cada pra cada variação a gente tem uma uma marcação diferente entendeu? então se, por exemplo for um shot um pé de serra a gente não sai da triade, né? é mais puxado pro pé de serra e pro shot eu consegui sacar que você tá fazendo a célula rítmica da Zabumba é isso mesmo? isso, exatamente a marcação da Zabumba da hora o Ghost Note é o caqueado do forró digamos assim é o segredo ele chama como é teu nome? é o caqueado caqueado da hora e aí é é pras bandas as variações mais conhecidas hoje tá explorado no Brasil todo o forró é o forró vaneirão que é o avião de forró é o Wesley Safadão ou o forró eletrônico muita gente chama assim é o forró pisadinha também é a mesma coisa praticamente e o forró romântico que é magnífico calcinha preta essas bandas mais nessa área aí e a jornal também muda entendeu? no caso assim a referência pra nós batistas é sempre o bumbo né? o forró vai ter como referência o bumbo o chimbal é a caixa entendeu? o chimbal geralmente vai os pontos fortes digamos assim a pulsação mais forte vai ser o bumbo na caixa que vai dar uma acentuação maior e o chimbal é o Ghost Note sabe? e aí você vai encaixando vai tentando encaixar ali na levada o seu o seu swing o seu groove né? mas as duas variações mais conhecidas assim mais tocadas aqui é o forró romântico que é basicamente é tônica quinta e oitava né? basicamente é isso tem as aproximações também ajudam né? dá um swing maior né? de meio tom né? é de semitom e tal e o forró eletrônico né? o vaneirão que é a venda de forró e safadão né? o safadão essas bandas aí já tem uma esse aqui é mais difícil de tocar Caio? é mais difícil tocar isso porque a leva da bateria ela muda um pouco ela tem mais células né? então é fica tá fica tá demais e tem muita frase também né? tem tem cara eu lembro de pentatônica eu lembro quando saiu Caio eu lembro quando saiu aquela música gostosão do aviões do forró eu não acreditei naquele baixo mano é mas é assim é eu tive a oportunidade de conversar com o criador dessa linha de baixo que é o velho do baixo conhecido como velho do baixo né? o Valdeci Valdeci é Valci o nome dele é Valdeci mesmo o nome dele hoje eu sou inclusive muito amigo do filho dele do Helda que é baixista também um puta baixista de forró que demais e aí eu comecei com esse cara na época por MSN meu irmão eu mandei um MSN pra ele e eu achei que ele não ia me responder bicho quando ele me respondeu bicho eu me trevia todo dia pra falar com ele cara bicho eu sou teu fã que demais bicho aí hoje ele vê meus vídeos ele curta ele comenta é muito massa isso aí que massa bicho que massa ó um assunto que até é claro que se você quer aprender forró quer pegar mais dicas vai dar uma olhada no canal do Caio que é sensacional já se inscreve porque ó pra mim é o é o baixista de forró que eu mais gosto assim eu sou obrigado pra falar eu gosto demais então pra pra encerrar mesmo eu quero tocar num assunto agora que você falou da gente conversar com pessoas que a gente se inspirava né e eu tive o contato por causa do canal aqui com um cara um baixista que pra mim era um herói na igreja que é o Alexandre Sol né ah massa ela chantou também o Bezeiro também o meu herói que é o cara que me despertou pra um uma coisa que eu não via na igreja que era o baixo aparecendo né a música o baixo na cara assim que você escutava a música e falava rapaz eu queria meu sonho era tocar na missa essa música né Caio eu também eu chegava até a levar o CD pro série de música o pessoal ouve aqui vamos encaixar essa música em alguma reunião alguma missa aí o pessoal ouvia assim oh legal é louco exatamente o pessoal falava exatamente mas cara que legal você gosta do som demais demais eu te falei que primeiro foi o Rosa de Saron digamos assim minha banda que eu primeiro tirei de baixo depois foi ele eu comprei dois CDs dele e cara eu perdi esses CDs eu não perdoa até hoje porque eu mudei e acabei perdendo esses CDs mas eu tinha uns dois CDs dele eu tenho uns áudios aqui no computador ainda eu baixei acho que em algum lugar e aí eu fiquei um ano inteiro ouvindo o CD dele eu acho que foi aquele CD vermelho joelhos no chão isso é é esse é o esse é o dançando cantando e louvando cantando dançando e louvando e aí virou esses primeiros CDs viraram esse DVD aqui ó é chama ao vivo ao vivo em estúdio e os caras da banda mano os caras da banda do Alexandre é assim a galera que toca no funk como legusta os caras só os mestres sabe tipo a galera do groove pesadaço eu fui pesquisar sobre ele e até um dia também que ele me respondeu um vídeo que eu gravei mandei pra ele me respondeu ele curtiu eu fiquei doido meu Deus do céu ele viu mas né eu fui pesquisar sobre ele ele é muito dessa praia ele é muito respeitado nessa praia do funk do groove realmente ele foi meu baixista na igreja em estudos de baixo especificamente eu tirei muito ali de baixo dele então ele foi um dos caras que eu mais estudei assim mesmo que demais é uma honra ter o apoio desse cara porque também ele é um cara que faz questão de incentivar viu que massa que massa eu percebi isso mesmo passei a acompanhar ele nas redes sociais ele sempre estava incentivando ele tipo assim só o fato dele assistir o meu vídeo comentar e curtir sabe isso é demais isso é muito massa muito massa então tipo ele é de São Paulo né daí de São Paulo e eu aqui no Maranhão então a distância sabe então assim outro cara também que eu ouvi muito foi o Ítalo Vilar demais o Ítalo Vilar também eu ouvi muito depois eu soube que o Gustavo gravou muita coisa pra ele né exato o Ítalo Vilar também me influenciou bastante demais eu cheguei a gravar um BC com vida com o Gustavo Wessinger eu vi mesmo tô falando eu vou assistir esse episódio foi demais foi demais o cara é mestrão desde já um abraço pro Gustavo aí que é um dos baixistas com som mais limpo mais que eu já que eu já ouvi na vida eu vou fazer fazer um show aqui no no Hallelujah pra acompanhar o Diego Fernandes e o baixo foi gravado por ele né de várias músicas lá meu amigo pra tirar essas músicas foi um trabalho grande é você chegou a fazer com o Diego Fernandes aí um som eu acompanhei a gente fazer parte de uma banda base do Hallelujah aqui eu fiz acho que foram três Hallelujah se não me engano que demais o Fernando Gil Monteiro Ana Gabriela o Cosme também já foi com ele já toquei com muito eu ouvi lá um Réveillon uma vez aqui em São Luís que demais bastante gente aí da igreja que demais Caio foi demais o papo cara mais de uma hora passou voando verdade obrigado obrigado mesmo por você ter guardado um tempinho aí pra falar comigo viu mano eu que agradeço muito o convite cara e pra mim assim eu conversando contigo me vem as lembranças sabe de quando eu comecei porque eu acho que eu nunca conversei com outro baixista sobre isso sobre a a minha história na igreja nunca partilhei assim sabe com outro baixista assim como da forma como eu conversei contigo hoje assim então hoje em dia eu não estou mais tão engajado na igreja até por conta do meu trabalho com música né mas eu sempre que posso vou às missas e sempre acompanho né enfim mas hoje conversar contigo partilhar contigo e com todo mundo que está assistindo pra mim está sendo assim um resgate da minha história sabe está sendo vai deixar o meu dia muito feliz cara e é uma coisa que a gente nunca tem que esquecer independente de onde a gente vai eu já tive a oportunidade de sair daqui pra tocar com banda de fora daqui já viajei o Brasil todo tocando e eu nunca vou esquecer da minha essência eu faço questão de por exemplo deixar no celular os discos católicos que eu mais curto então deixo o Gensgat o Fábio de Saron deixo o Thabita Louvila está aqui na playlist eu sempre deixo pra onde eu estiver eu ver e eu lembrar da onde foi que eu vim da onde eu vim né da onde eu vim e eu ouvi as músicas que me influenciaram até aqui hoje sabe que demais cara que demais cara pra mim é uma alegria tremenda muito mesmo é um prazer estar aqui cara que demais velho nossa eu fico muito honrado de você ter aceitado o convite e eu fiz questão assim de que você foi um dos primeiros caras que eu pensei pra fazer essa gravação aqui por mais que seja numa estrutura que a gente gostaria que fosse até melhor mas cara foi muito especial esse papo viu cara cara eu estou muito feliz e uma dica que eu dou pros espectadores do canal tentem aproveitar aproveita essa quarentena que a gente está esse momento que a gente está além da gente estar orando e rezando e pedindo a Deus que tudo isso passe né mas aproveita pra estudar fundo a música católica porque cara a música católica evoluiu muito meu irmão evoluiu muito tá num nível assim muito tanto aqui no Brasil quanto fora também então a gente é bom é sempre bom pesquisar fundo e principalmente tirar as linhas eu não não fiz isso mas se possível pegue um CD uma banda que você gosta uma música que você gosta tenta tirar as linhas e estudar em cima que hoje o nível dos baixistas católicos que tocam é o mesmo nível até melhor do baixista exato total total demais cara obrigado obrigado demais mano Deus abençoe muito espero que a gente possa uma hora ou outra o mais breve possível fazer esse encontro pessoalmente pra gente fazer vários grooves trocar uma ideia você é um ser humano fantástico cara parabéns obrigado pelo convite valeu mano sensacional gente deixa um joinha se inscreve no canal eu vou deixar vários links aí na descrição do vídeo pra vocês acompanharem o Caio em redes sociais e tudo mais valeu valeu tamo junto paz e groove paz e groove e aí e aí e aí